E olha só, agora a gente vai mostrar que um quiosque foi arrombado em Peracanga e uma dupla também furtou celulares em uma loja no centro de Guarapari. Confira no caso de polícia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que esse homem de camisa verde pega quatro celulares no mostruário da loja e coloca dentro da sacola da comparsa. Antes de ir embora, o suspeito ainda disfarça e conversa com o vendedor. O furto aconteceu na manhã deste sábado nesta loja de celulares na rua Getúlio Vargas, no centro de Guarapari. De acordo com o proprietário, o suspeito levou quatro aparelhos iPhone, dois deles lacrados. O prejuízo foi de cerca de R$ 20 mil. Informações sobre os suspeitos devem ser passadas à polícia através do Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. Um quiosque em Peracanga foi arrombado por dois criminosos na noite da última quinta-feira. A ação foi toda registrada pelo sistema de monitoramento do local. Um dos criminosos conseguiu entrar no quiosque pelo telhado. Na gravação, ele procura por objetos de valor. De acordo com a proprietária, a dupla não levou nada, mas acabou ligando sem querer a fritadeira, que superaqueceu e quase provocou um incêndio no quiosque. Os prejuízos com danos na estrutura são de aproximadamente R$ 2.500. Informações sobre os suspeitos devem ser passadas à polícia através do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Obrigado.